Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim fazer um lombo recheado no forno. Se você gosta de receitas assim, não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo com todos os seus amigos. Vem comigo! Vem comigo! Vem com o cheiro da Yumi e espalhe por toda a sua carne. Coloque bastante vinagre. A linguiça calabresa. A cenoura. Um pouco de orégano. E enrole o rocambole. Utilize um barbante para conseguir amarrar a sua carne. Coloque uma pitada de sal por toda a sua carne. Cubra com alumínio. E deixe no forno a 200 graus por 2 horas. Se precisar, tire o alumínio e deixe dourar. Agora é só tirar o barbante e fatiar toda a sua carne. Regue com bastante azeite. Orégano. Orégano. E bom apetite! Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Até a próxima! Tchau! 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 E aí Tchau.